Fala, torcedor da Ferroviária, quem está falando é o Matheus Galdezzani, eu tenho 30 anos, sou meio campista e vindo ao Havaí, pode esperar de mim bastante garra, dedicação, força, isso não vai faltar, pode ter certeza que eu vou me entregar de corpo e alma aí até o final do campeonato, vamos que vamos. Vamos Ferroviária!